Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Perdemos apenas para o terceiro lugar, Eduardo. Fomos desclassificados pelo terceiro lugar e perdemos para Camarões também. Estou revoltado. Está revoltado? Por quê? Está revoltado, porque o time da Curaça é o time mais desgraçado do futebol mundial. Time inútil. Quando tem que perder, ganha. Quando tem que ganhar? Quando tem que ganhar, perde. Sabe, é complicado. Podia fazer a boa, né? A última Copa vocês foram ao segundo lugar. Deixa a Marrocos ser terceira para ser a melhor classificação do time africano na história. Para vocês não vão mudar nada. É, mas pô, meu irmão. Os caras tiram o Brasil, perde de goleada para a Argentina e aí ganha de Marrocos. Pô, mano, sei lá. Podia ter feito a boa hoje. Duas vitórias na Copa do Mundo. Sabe, é complicado. Canadá e hoje. Canadá e hoje. Mas vamos lá. Croácia terceiro lugar na Copa do Mundo. Venci dois golaços da Croácia. Os dois foram muito bonitos. O primeiro foi uma jogada ensaiada ali, o gol do Ivardiol. E o segundo, Dorcite, foi um golaço. Um chute muito bonito, né? E o Livakovic, de novo, fez uma grande partida, né? Hoje você joga, né? Livakovic. Quando tem que pegar contra a Argentina, passa qualquer coisa. Até pum tava passando. O cara soltava. Uma boa surpresa da Copa. Eu falei errado no vídeo sobre as surpresas da Copa. Eu falei que ele tem 29 anos, mas não, ele tem 27. Então, assim, tem mercado. Falou que o Bayern de Munique já quer ele para jogar aí na vaga do Neuer, né? Que o Neuer se machucou, vai perder o resto da temporada. Eu acho uma boa. Show, é? Livakovic mesmo. Vai ser baratinho, vai gastar quase nada e o cara vai estar num time de ponta da Europa. Fora que o Neuer, assim, dependendo. O Neuer tem 36 para 37 anos. Dependendo, aí o Livakovic espera um, dois anos aí e vira celular. Já vai preparando o terreno, né? Tem que ver se ele tem capacidade aí, porque Copa do Mundo é um tiro curto, né? Vamos ver aí se, num período maior, se ele acostuma. Eu acho que tem tudo para ser um goleiro aí maneiro. É, bom. Como o Dinamo Zagreb vem jogando Liga dos Campeões, experimentado ele já é. E é muito elogiado também. Tanto que é goleiro titular da Croácia, querendo ou não, é um feito. Então, bom goleiro. Muito bom goleiro. Fez uma grande Copa do Mundo, tá? Mas vamos lá. A Croácia venceu por 2x1. Acho que a Marrocos até buscou resultado, mas também não fez um grande jogo, não. Ah, porque tem aquele desânimo de não ter ido para uma final, né? Por mais que está ali dois times disputando e tal. Eu acho que é mais comercial, né? A disputa de terceiro lugar. Para ter um jogo a mais, vender ingresso, vender direito de TV. Para os jogadores mesmo. Claro, ninguém quer ir lá perder um jogo. Mas... É o feito celebrado. Você viu, tanto que estava 2x1, a torcida de Marrocos estava celebrando. Se fosse, tipo... Bom, quem vai para a final, se fosse uma saída final, os caras iam estar puto e tal da vida, triste. Mas não, hoje era festa. Quem ganhar, ganhou. Então não faz. E, assim... Quem venceu, celebrou, né? O Croácia celebrou bastante a disputa no terceiro lugar. O Marrocos queria muito. Então, depende de quem vai também. Eu acho que, se fosse Brasil e Alemanha, eu acho que seria um terceiro lugar meio... Tipo aquele Brasil e Holanda lá. É, tipo aquele Brasil e Holanda. Mas, tipo, quando é um time de seleções mais fracas... Eu acho que valia mais para Marrocos até pelo que é Croácia, porque já foi vice na última, né? Muito recente, então. Mas tem que elogiar o Dalit aí, que, querendo ou não, são duas Copas do Mundo. Ele foi vice e na outra ele foi em terceiro lugar. O Dalit, aquele da novela? O Dalit, é o técnico da Croácia. Como que chamava aquele ator? O Dalit? O Dalit é o... Márcio Garcia. Márcio Garcia e o Dalit. Sim, sim. É o Barroã. Pô, lembrei. Isso, o Barroã. Era o Dalit. O intocável. É. Bom, mas, cara, o Slaco Dalit, né? Que é o técnico da Croácia, querendo ou não, duas Copas do Mundo aí. Uma foi vice. Na outra, terceiro lugar. Foi muito mais longe que o Tite, por exemplo. E tem que ser elogiado. Porque, querendo ou não, é uma seleção muito mais fraca do que a do Brasil. Parabéns para o Slaco Dalit. Ou seja, um trabalho muito melhor do que o Tite. É como o Pepe falou. A herança da Era Tite é tirar a Argentina da fila. Não, porque quem falou... Que jogador que falou que daqui a anos vamos lembrar da Era Tite vai lembrar por quê? Pois é. Pode lembrar pelo trabalho consistente. Mas, mesmo assim, a consistência do trabalho faz parte. Copa do Mundo faz parte da consistência. E na consistência do trabalho foram duas quartas de final. Uma seleção do tamanho do Brasil que vale a Copa do Mundo. Porque é eliminatória. O que vale o trabalho de uma eliminatória? É. Ainda mais que agora vai ser mais fácil ainda, né? São seis vagas. Agora vai todo mundo, tipo... São seis vagas em dez, cara. São dez seleções para... Se você jogar com uma seleção da Série B, o Brasil vai para a Copa. Vai para a Copa. Bom, e aí amanhã teremos a final, obviamente, entre França e Argentina. Ai, meu Deus do céu. É muito difícil, como a gente falou. Vai ter que torcer entre o Capetro e o Bezebus. Tem que escolher um dos dois. Na verdade, você não torce para ninguém, tá ligado? Não. Você assiste o jogo. O que aconteceu, aconteceu. Para mim, é igual quando tinha lá a final de Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Sim. Eu só queria chorar. Só queria chorar. Eu torci para o Flamengo, mas tudo bem. Mas então, eu torci para o Flamengo por justamente o Palmeiras ser o rival mais próximo. Então, eu vou torcer para a França com o mesmo conceito, pô. E aí... A França está lá, Eduardo. É. Está nem aí. Tem bons argumentos. Vai jogar lá, vai jogar Portugal, vai jogar Espanha, vai jogar o brasileiro. Tem bons argumentos ali de ambos os lados, motivos para a torcida. Um dos que vão torcer para o Messi e para a Argentina é exatamente assim. É a última Copa do Messi. A geração argentina provavelmente não vai ser tão forte quanto a da França. Então, para contenção de danos, é melhor que vença a Argentina do que a França. Porque se a França vence agora, o Mbappé chega a duas Copas do Mundo com 23 anos e fica com muitas chances de alcançar ou até ultrapassar o Pelé, dependendo do que aconteça. E aí, tinha gente falando, pô, mas se o Mbappé ganhar três Copas, vão apagar o Pelé da história. Falei, calma. É assim também, pelo amor de Deus. O Mbappé vai ser gigantesco, obviamente, ganhando três Copas do Mundo. Mas passar o Pelé, assim, não. Mas pode ser comparado pelo feito. Obviamente, cara. Uma hora. Recordes são feitos para serem quebrados. Para serem quebrados. É lógico, assim. O Pelé ganhou a terceira Copa do Mundo em 1970. Nunca conseguiram. A gente está falando, a gente está 52 anos depois para poder falar sobre nem o que vai passar. Vai chegar perto. Vai ter condições. Eduardo, o Clouse é o maior artilheiro da história das Copas. É melhor que o Gerd Miller. Não é. Não é melhor que o Ronaldo. Não é melhor que o Pelé. Não é melhor que o Maradona. Não é melhor que o Messi. É o maior artilheiro da história das Copas. Mas conseguiu fazer aí quebrar um recorde. Pode ser que o Mbappé passe. Tem toda a condição para isso também. Então, calma, gente. É assim. O recorde está aí para ser quebrado. Não que vai apagar a história mesmo. Tá bom? A gente vai perder uma zoeira se isso acontecer. Só Pelé, só Pelé. Não vai ser só Pelé. Mas são argumentos consistentes. E o da França, quem vai torcer para os franceses, é justamente a parte da rivalidade. Que é totalmente compreensível, cara. Tem muita gente, muitos jogadores aí falando que vão torcer para a Argentina. Até porque são amigos dos caras. É diferente, né? Tem cara que jogou muito com muita Argentina, ficou amigo dos caras ao longo da carreira. Vai torcer para eles. Tem muita gente que é muito fã do Messi, vai torcer e tal. É aquela coisa. Eu acho o Messi melhor que o Bappé. Eu acho o Messi mais jogador. Se fosse só o Messi, personagem ou o Messi. Fala, pô, o Messi vai ganhar a Copa do Mundo. Se fosse sozinho, eu falava, pô, show. Mas não, tem o Depou, que eu não gosto. Tem o Paredes, que eu acho um babaca. Tem o Talente, que eu acho um otário. Não gosto desses caras. Então, mano, eu vou torcer contra, velho. Desculpa, Messi. Vou torcer para você na Champions. Na Copa do Mundo, eu não consigo, mano. Ah, mas eu estou cagando para Messi, cagando para Mbappé. Eu só não quero que a Argentina não ganhe mesmo. Eu acho que se a Argentina ganhar, eu vou dar uma micro-broxada igual a Coro Brasileiro. Brasil saiu agora da Coroácia. Agora se a França ganhar, pra ver, tudo faz. Eu estou com um feeling que a Argentina ganha. Não sei também, está com uma carinha dessa merda ganhando. Estou com uma sensação de coroação da carreira do Messi. Aí já tem gente falando, ah, o Messi ganhar a Copa, ele é maior que o Pelé. Por quê, mano? Pois é. Não. Mas se a Argentina ganhar, amanhã eu vou passar o dia dando RT em... Argentina babaca do Twitter. Mas não vai faltar, velho. Não vai faltar. Não precisa se caçar agora, já tem. Você viu um cara que agradeceu e falou, ei, estamos torcendo por ti, irmão. Ele falou, graças, Macaquito, para o brasileiro? É o que mais tem. Facebook mais ainda. Nossa, muito mais. Então, cara, é aquela coisa. Você é livre para torcer para quem você quiser, tá ligado? É de verdade. Até aqui agora, não tem Brasil no mundo. Botar o Brasil na disputa, a gente falou, pô, meu irmão, você vai torcer para a Argentina? O Brasil está jogando, tá ligado? Você torce para quem você quiser, bate boca para o que você quiser, seja feliz. Se você vai gostar do Messi ganhar, torce para o Messi ganhar. Faz o que você quiser. Pode ser tenso e seus motivos. Você pode fazer o que você quiser também. Eu não consigo, de verdade. Eu torço para a seleção mesmo. Por mais que tenha um monte de problemas entre meu clube e a seleção, eu não consigo dissociar e falar, parar de torcer para a seleção. Eu não consigo, de verdade. Eu acho que eu aprendi e cresci torcendo. Acho que a nossa geração cresceu torcendo, né? Acompanhando, vendo times fortes, né? Aquela comoção de acompanhar a seleção. Teve muitos embates Brasil-Argentina, aquele do Adriano, pô. É que muita gente de agora, os últimos disputas Brasil-Argentina foram umas peladas, né, Eduardo? Teve, tipo, muita rivalidade ali. Teve jogos... Teve, aquele jogo na Argentina que o Otamende deu um soco na boca do Rafinha e tomou nem amarelo. Mas não levava para lugar nenhum aquele jogo. Sim. É, então, era a eliminatória, né, cara? Mas é isso. O setor esporte... Ia ser agora. A gente já sentiu o gostinho agora, nessa semifinal, do verdadeiro Brasil-Argentina e talvez o maior de todos. Brasil e Argentina já se enfrentaram em Copas do Mundo. O Brasil tem vantagem, mas a Argentina também eliminou o Brasil em 90. O Brasil ganhou da Argentina em 82. Então, cara, são seleções que se enfrentam. Teve a Batalha de Rosário lá, que foi uma guerra em 78. Depois assiste. Acho que é um dos jogos... Um dos jogos, ou o jogo mais violento da história das Copas. Muita porrada mesmo. O jogo, assim, os caras regaçando de porrada, chutando tornozelo, pisando. Foi bem complicado também. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Foi guerra franca. E o jogo na Argentina. Se o juiz não conseguisse ver, tá valendo. E o jogo na Argentina, né? Então, cara, é uma rivalidade que é difícil você dissociar e vou torcer, cara. Camisa é bonita. A gente acha da hora. Camisa da Argentina e tal. Mas não dá, tá? Se fosse um Uruguai, você fala... Pô, beleza, Uruguai. Um Chile. Você fala... Pô, Chile. Maneiro. Chile. Pô, da hora. Colômbia. Show Colômbia. Mas a Argentina não dá, cara. Não dá de verdade, tá? E, por favor, você que defende que torceu pra Argentina, para de falar que argentino não vê brasileiro como rival, porque é mentira, tá, gente? Nossa senhora, o cara da Transamerica, não, porque os argentinos, eles adoram os brasileiros. É mentira, gente. Claro que não é... Com relação ao futebol, não. Não é, tipo, 100% dos argentinos que odeiam os brasileiros, mas... Vai lá, vai lá achar se fosse Brasil e França. Vai lá na Argentina. Eu queria ver. Queria ver. Não tem. Não tem. E outra, assim, a gente tá falando com relação ao futebol. Dia a dia, pessoas. Claro, dia a dia. Pô, tem muita argentino trabalhando aqui, brasileiro lá, normal. Você visitar Buenos Aires e passear, você vai ser bem recebido, tá? Só não usar camisa do Brasil, tá? Da seleção. Senão, eles ficam putos. Agora, camisa de time e tal, eles não ligam. De verdade, eles são de boa. Agora, futebol, cara, futebol é rival. Do mesmo jeito que você convive com os torcedores de outros clubes que você acompanha numa boa, quando você vai falar de futebol, você vai discutir. Porque é rivalidade, cara. A gente tem amigo palmeirense, tem amigo são paulino, a gente é amigo, torce pra times rivais, a gente se zoa. Essa é a rivalidade. Quando ganha, zoa. Quando perde, é zoado. É normal. Não sei porque precisam explicar esse tipo de coisa e você fazer uma teoria toda, né? Tipo, Juca Kifuriana. Não, porque argentinos, né? Os grandes nomes da Argentina, será que eles não são gênios? Tipo, sabe? Tentando impor um pensamento elitista e burro pra cima dos outros pra se mostrar. Olha como eu sou superior a você. Você torce contra o seu rival. Eu já sou muito superior e eu já vejo outras coisas. Eu sou evoluído, Eduardo. Eu gosto de tango e churrasco é argentino. Por isso que eu torço pra Argentina. Para de ser idiota. Não seja esse tipo de gente. Agora, você quer torcer numa boa? Torce. Aí tudo bem. Tá certo? É isso. Quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários. Deixa nos comentários quanto vai ser a final amanhã. É. Vamos ver quem acerta primeiro. Próximo vídeo. Tamo junto. Um beijo queijo. Até logo. E tchau. Tchau. Tchau.